Música Era próximo das 3 horas da madrugada desta terça-feira quando a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para combater o incêndio em estabelecimento comercial na BR-174B, na região do Jardim Morada da Serra. Fomos acionados via telefone 93, por volta das 3 horas e a dificuldade encontrada aqui foi quando chegamos ao local o mercado já estava tomado pelas chamas e a princípio tinha foco de artifício que entrou em contato com as chamas e estava se explodindo. Quando a equipe chegou ao local, as chamas já tinham consumido boa parte do madeiramento do telhado bem como a mercadoria no interior do Supergiro Supermercado com isto provocando o aumento do fogo o que implicou em grande risco para as equipes dos bombeiros já que tinha muitas chamas e ainda pequenas explosões o que dificultou o trabalho da equipe. Então teve alguns riscos que a gente teve que atuar no meio dos fogos de artifício lá teve pouco contato e também devido a estrutura de madeira estar praticamente cedendo. Outra preocupação na madrugada diante da situação do incêndio era a propagação das chamas para as casas ao lado o que felizmente foi controlado. É positivo, foi verificado pelos integrantes da guarnição de serviço se havia esse risco foi solicitado para os moradores que se retirassem da sua residência até o termo do combate e foi constatado que tinha o isolamento isolamento de distância entre as duas edificações entre a edificação que pegou fogo e a residência e aí, conforme verificado, foi visto posteriormente que não havia mais risco à residência do lado. Agora, a polícia investiga se o incêndio é criminoso ou não o que deixa margem para esta indagação é que o supermercado é de propriedade da pessoa envolvida no homicídio da última quinta-feira dia 31 de dezembro em Pontes Lacerda segundo a Sargento Eucomiso não foi possível identificar a origem do incêndio Não, negativo não foi possível constatar o que aconteceu ou não para começar o incêndio Aqui no local apareceu alguém responsável pela empresa? Eu não sei dizer ao certo apareceu algumas pessoas mas foi falado diretamente com a Polícia Civil Três horas depois a equipe continua volta aqui ao local o que aconteceu? Houve um retorno das chamas porque teve um canto da edificação que estava com carvão e aí é o carvão que está é o combustível que está no local ainda é o carvão Há risco de desabamento? Referente à estrutura possivelmente pode ser referente ao telhado Ou seja, é melhor que as pessoas tomem cuidado ao adentrar o estabelecimento? Isso, é melhor tomar cuidado e quem não for estabelecimento é respeitar a faixa de isolamento É muito, né? Muito obrigado